Bom dia, alunos do sexto ano do Colégio Futura, professor Juan. Hoje é dia 6 de maio de 2021. Nós estamos aí indo para a nossa segunda aula da semana. Nós tivemos uma aula terça-feira no Zoom, onde todos os alunos que estavam no sistema online fizeram a atividade da Parm 374, me enviaram. E os que estavam no presencial, eu vou corrigir o caderno deles aqui dentro da própria sala de aula. Então, muito bem. Então, preste atenção no tio. Agora que você pega, nós vimos aí um pouquinho sobre o planeta Terra. Comecei com vocês aí o livro 2, a unidade 1, aonde nós vimos um pouquinho na aula passa das camadas da Terra. Nós vamos aí, nós temos a deriva continental, nós temos a tectônica de placa, a deriva continental, onde nós tínhamos um super continente chamado Pangeia. Onde Alfredo Wegener, que faz essa teoria, ele calcula que esse super continente, ele vai se separar naturalmente, e passa-se o tempo, 1950 e 1960, eu tenho a teoria das placas tectônicas, que cientificamente é comprovado que os continentes se separaram pela corrente de convecção, que é o calor de convecção que vem do núcleo da Terra. Aí, automaticamente, eu tenho as camadas da Terra. Desculpem, eu tenho a crosta, eu tenho o manto, eu tenho o núcleo. Dentro desse contexto, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter, então, um planeta Terra. Nós vimos ele, nós falamos que nós já vimos na aula passa daquele a Geodal, um planeta que tem 70% de água, 30% de terra, as terras são classificadas em continentes, nós citamos os continentes, eu expliquei os continentes, e agora eu vou entrar especificadamente com vocês aí já, no seu livro, na Parna 300, na Parna 360, eu estou falando da Parna 368, a Deriva Continental, a Teoria da Tectônica de Placas na Parna 369, da Unidade 2, livro 2, Unidade 1, e a Parna 370 agora, o seu slide é sobre ela. Eu vou falar um pouquinho da tabela geológica do tempo, e o que é a tabela geológica do tempo? É a idade da Terra, a Terra tem aproximadamente 4,5 bilhões de anos. Como que nós sabemos disso? Através da datação das rochas. Dentro de um contexto, o sistema solar tem 13 bilhões de anos, e o nosso planeta não é tão velho assim, mas se compararmos com o tempo das civilizações, a idade da Terra é muito ampla. E é, porque primeiro, antes de eu falar da tabela geológica do tempo, eu tenho a tabela geológica do tempo e o tempo histórico. O que é tempo geológico? É a idade da Terra, tempo histórico, a partir do momento que eu tenho um homem pré-histórico até chegar em você nos dias de hoje. São medições diferentes. Eu tenho aí também a escala geológica do tempo, a idade da Terra no período de surgimento, no período arqueano, que ele vai até no momento atual no claternário, que é 4,5 bilhões de anos, até os dias de hoje. E agora nós vamos entrar especificadamente nos tipos de rochas. O que são rochas? Atenção no Tio Juan, é o que você conhece como pedra. Hoje, a partir de agora, não existe mais pedra, existe rocha. Rocha é agregados naturais de um ou mais minerais. Existem três tipos de rochas. Primeiramente, eu tenho as rochas ígneas, eu tenho as rochas sedimentares e eu tenho as rochas metamórficas. Esses são os três tipos de rochas. Rochas classificadas em ígneas, magmáticas e rochas metamórficas. A partir desse contexto, nós temos aí a classificação de rocha. O que é uma rocha ígneas? Rocha ígneas ou magmática, a palavra ígneas, ela vem de fogo, é a lava do vulcão quando entra em erupção. Então, ígneas, vulcânica ou magmática, porque o vulcão entra em erupção, a lava se derramou sobre a superfície, que é a terra, que é o continente, e automaticamente ela vai se resfriar e ela vai se formar a rocha ígneas, vulcânica, magmática, que nós classificamos como basalto, que você conhece como pedra brita. A pedra brita é a lava do vulcão resfriada. São aquelas que se originaram a partir da solidificação do magma ou da lava vulcânica. Elas costumam apresentar uma maior resistência e subtipos geologicamente recentes e de formações antigas. Elas dividem-se em dois tipos, rocha ígneas extrusivas ou extrusivas. Quando eu falo, são aquelas que surgem a partir do resfriamento do magma expelido em forma de lava por vulcões, formado na superfície ou em áreas também no fundo oceânico também. Como esse processo, a formação da rocha é rápida, ela apresenta características diferentes das rochas intrusivas. Um exemplo é o basalto. O basalto que você conhece, é a rocha ígneo vulcânica magmática, que você conhece como pedra brita. Uma imagem da rocha ígne, a classificação das rochas ígneas, a estrutura pode ser maciça quando a rocha não apresenta vazios na amostra. Aí eu tenho a formação dela, a lava do vulcão entra na erupção e ele vai se resfriar e ele vai formar isso aqui, que você conhece como pedra brita, não existe mais pedra, rocha ígne. Ígne quer dizer fogo, rocha formada pela lava do vulcão. Eu tenho as rochas sedimentares, a definição científica do livro, a definição científica de rochas sedimentares, não só do seu livro, da biografia mundial, são rochas formadas a partir da solidificação e litificação de outras rochas pré-existentes. E elas vão sofrer em temperismo, seus produtos são acumulados sobre a forma de bacias, sobre a forma de partículas sólidas ou dissolvidas. Vamos resumir, falei grego, rochas formadas por acúmulo de sedimentos, rochas sedimentares, se originaram a partir do acúmulo de sedimentos. São partículas de rochas, uma rocha pré-existente sofre com as ações dos agentes externos ou exógenos de transformação do relevo, desgastando-se e segmentando inúmeras partículas, meteorização. Em seguida, esse material pode ser em pó, pode ser em argila, etc. É transportado pela água ou pelo vento, que é o transporte das rochas pela água ou pelo vento, ou para outras áreas, onde elas vão se acumulando e vai formando, elas vão se unindo e automaticamente, com a diagênese, que elas vão formando novas rochas. Esse tipo de constituição rochosa, em certos casos, favorece a preservação de fósseis. Você vai encontrar fósseis, fósseis, vestígios de vidas passadas há mais de 11 mil anos, somente dentro de Peirópolis. Na nossa região, toda a nossa região aqui, Peirópolis, um grande sítio paleontológico, somente em esculpa, somente em rochas sedimentares. Então, dentro dessa questão, eu também vou encontrar o petróleo nas rochas sedimentares, rochas formadas por acúmulos de sedimentos. Aí, uma imagem de uma rocha sedimentar. Aqui, eu tenho um arenito. Agora, eu tenho as rochas metamórficas. São rochas que sofrem metamorfismo. O que é metamorfismo? Pressão e temperatura que vêm do interior da Terra. São as rochas que surgem a partir de outros tipos de rochas, brevemente existentes. Rochas-mães, é o ciclo das rochas. Sem que essas acompanham durante o processo. Também chamada de metamorfismo, porque ela vai ser transportada e ela vai sofrer aqui. Presta atenção no tio. Temperatura e pressão diferentes do seu local de origem. E, automaticamente, elas vão se alterar a sua propriedade mineralógica, que está dentro do seu interior, transformando-se em rochas metamorfas. Um exemplo é o mármore. Então, muito bem. Nós entramos aí no seu livro, na página, atenção no tio Juan, a página, eu quero que vocês façam para mim, como tarefa, uma leitura da página da unidade, da unidade, o seu livro. Unidade 1, livro 2. Eu quero uma leitura, uma leitura da unidade 1 inteirinha, que começa na página 358, que começa na página, desculpa, 356, e vai até a página... E vai até a página 378. E o que é que eu quero que vocês façam? Um mapa conceitual, com o título do mapa da seguinte forma, Planeta Terra e suas características. E vocês me enviam esse mapa conceitual, nós temos aula hoje, dia 6, depois vocês vão ter aula comigo, terça-feira. Vocês enviam esse mapa conceitual para mim no caderno, os alunos que estão no online. Quem está no presencial, eu vou visitar em sala de aula. Dia 10 de maio, vocês me enviam via o WhatsApp, até meia-noite, correto? Agradeço imensamente a cada um de vocês. Hoje nós temos apenas um horário, como eu fiz com vocês uma aula no Zoom na terça, hoje nós temos apenas o vídeo. Então, essa é a tarefinha que vocês têm para fazer para mim, um mapa conceitual, com o planeta Terra e suas características geológicas. Aí você fala tudo o que você aprendeu comigo nessa aula de hoje, no mapa conceitual. O que é um mapa conceitual? Um esquema de palavras. Você vai explicar, é colocar no meio da folha o título, Planeta Terra, e vai falando, formou há 4,5 milhões de anos, uma setinha, existe três tipos de rocha, uma setinha, o nome de uma rocha, como que formou essa rocha metamórfica, como formou a magmática, como formou a sedimentar. Falando um pouquinho aí também das camadas da terra, crosta, manto, núcleo, caprichem, elaborem, façam uma boa tarefa, vou dar um ponto nessa tarefa, tarefa trabalho, dia 10 de maio, porque eu tenho aula dia 11, é dia 11, eu já chego corrigindo ela. Dia 10 de maio, vocês têm até meia-noite, me enviarem por quem é online, no sistema Íbitro, manda por WhatsApp, no meu WhatsApp pessoal, não precisa expor no seu grupo específico de geografia, não. manda para mim pessoalmente para me ver, com o seu nome e a série, tá? Porque eu tinha trabalhos em muitas escolas, então eu faço confusão, certinho? Então, nome e a série valendo um ponto, é para fazer no próprio caderno, não é para tirar a folha do caderno, não, no próprio caderno, certinho? Muito obrigado, todos com Deus. Valeu! Tchau! Tchau!